Bom dia pessoal, começando mais um dia hoje domingo, editando o vídeo de ontem, daqui a pouco já vou colocar no ar e vamos passar mais um dia comigo aqui no Japão. Só pra vocês terem ideia, o vídeo tá demorando pra sair, ó, um vídeo de 13 minutos, ó quanto que tá, ó, mais de 2 horas, isso aqui já deve ter aqui, quase 2 horas e meia pra um vídeo de 12 minutos. Isso aqui é o tempo que falta pra ele subir pro YouTube, então é isso, por isso que tá saindo um pouco atrasado os vídeos. Então agora a gente tá saindo, não sei onde a gente vai, o Marcelo que decide assim, vamos sair, as meninas não vão junto porque a Maia Duda tá trabalhando, a Natália não quer ir, enquanto isso, ó, o vídeo vai ficar aqui, vamos ver que hora que ele vai subir no YouTube e vamos ver pra onde que a gente vai hoje. Chegamos aqui no museu, e pra cá tem várias trilhas, como a gente não sabe? O Raí não é escola, a gente tá com a casa. Um, é de hoje. Um. Ah, é grátis, irmão. Aqui, ó, grátis pra você entrar. Se tivesse candinha aqui, aqui é grátis. Vamos entrar no museu de Canayana, no castelo, né, nas ruínas. É de graça, tá uma hora disso que tá subindo aqui, ó. Você entra, ó, a gente dá um panfleto. E agora estão aqui no museu. A mulher falou que não é aqui, ela ensinou, e aí dentro não pode gravar. Mas a gente vai ter que pegar o carro e subir mais um pouquinho, aí que lá que vai ficar a ruína do castelo. Então vamos lá agora. Não deu pra gravar, mas lá tem umas réplicas, você pode assistir filme. Ai, 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 ai. Nossa, aí o capucho tá aqui, tá. Mas interessante o museu. Nossa, tá muito quente. Vocês viram, deu pra gravar no museu, que a mulher falou que não podia. Mas onde a gente quer ir, não é bem aqui, é um pouco mais pra cima. É tudo, tipo, tudo ligado. Aí ela ensinou pra gente, tá? A gente vai entrar aqui agora no carro pra subir mais um pouquinho. Aí eu mostro pra vocês a ruína. O museu é de graça, então compensa você vir aqui, ó, dar essa parada, vai no museu. Ver aí as coisinhas que tem no museu. E agora a gente tá subindo. E eu vou mostrar pra vocês. Calma, eu tô aqui colocando o cinto aqui. Então quando chegar lá eu mostro mais pra vocês. Aqui no Iquê, no Lago da Lua, alguma coisa assim. Cortinho. Mas também não pode descer. Mas sim, esse lago, lago, né? Porque é Iquê, Iquê, japonês é lago. Ah, será que essas, aquelas bandeiras dele já, ó? O Lago da Lua, o Lago da Lua, a Lua, a Lua. O Lago da Lua azul, agora ficou verde. É, a Lago da Lua. É, a Lago da Lua. É, é, a Lago da Lua. É, a Lago da Lua. É, a Lago da Lua, a Lua. Aqui, também tem aqui outro, amor. Tem outro lado. Tem dois lavos. Ah, é, 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 é. É, é, é. Um da Lua, outro do Sol. Então deve ser na pedacinha. Estou gravando, estou fazendo fontes aqui, eu só refiro a cara do cara, isso aqui deve ser as bandeiras deles. Por que ninguém subiu por aqui, por que aqui não deve ter nada, né, o pessoal já sabe onde que é, né, vamos subir, vamos subir aqui, será que essa árvore que tem mais de 500 anos, tem uma árvore aqui que tem mais de 500 anos, será que quase qualquer árvore vai ter mais de 500 anos, o que que é isso aqui? É um poço, joga uma moeda, não dá para tirar falta, esse aqui é um poço, um velhinho de bandalha. O que que é isso aqui? Será que estava? Não pode ser, como que o cavalo vai subir até aqui? Ah, como que as meninas vieram? É só meter aqui a porta aberta. Ah, que susto! Pode entrar, amor! Ele veio um susto, percebeu, mas todo o resto tem que fazer o que? tirar o seu sapato. Ah, tem uns quadros, tem que tirar. Só tem uns quadros aqui, tem isso aqui que eu não sei o que que é, tá vendo? Tem um buraco aqui, acho que era aquela porta que eu queria abrir. Não sei o que que é, e tá aqui os quadros. Ah, aqui é a janela, como que era a janela antigamente. E isso aqui é a sede automática. Ah, eu não susco, não ligo isso. Ah, minha bateria tá acabando já. A bateria da câmera tá acabando. Espera aqui que eu tinha um olhinho. E vamos lá. Você vai perder aqui, não? Já pode, porque se eu vim nas casas de antigamente... Tudo de pé. Vamos fazer uma pinta aqui. O que é um samurai samurai? Bem isso mesmo. Essa casinha que a gente acabou de sair. Isso é o Marcelo. Se tiver foto de 500 anos, para. Pena que a bateria tá acabando. Vou tentar subir logo porque, como eu tô com essa câmera, a imagem é bem melhor. Depois eu vou descendo e vou usar o iPhone nisso. O outro lado, né? O outro lado, né? Hinoike. Olha isso aqui. Ah, e também tem aqui na outra. Só atendi os caras dentro, né? Fala que daqui dá para você ver as montanhas. A Sama. A Cagliã. Quando o tempo tá bom. Tá vendo alguma montanha? Não, não. Tá muito fácil. É. Mas aqui dá para ver, ó. Dá para ver aqui, ó. Esse aqui é o Multifuge, né, amor? Qual? Esse aqui. Ah, se já se caga dá para ver o Multifuge? Aqui, ó. É, esse é o Multifuge. Essa daqui também. Vou pegar para ver daqui, mas o tempo não vai ajudar muito. Olha que pequeno, hein, cara. Olha que pequeno, hein, cara. Olha que toque ali. Olha que legal. Mas é bonito, hein? Só falta ser isso aqui. Olha o castelo. Olha que legal. Mas é bonito, hein? Olha o castelo. Temos aqui o Bustos do Siolo. Olha aqui também. Olha que também dá para entrar. Depois a gente vai entrar. O pessoal até já está comendo aí. Agora vai ter um bote com o granadinho ou não pôdão? Bote com o granadinho. Não pôdão. Não pôdão. Não pôdão. Não pôdão. Tem um bote com o granadinho. Tô pôdão. Não pôdão. Tem um bote com o granadinho. legal aqui é banheiro, banheiro feminino da Cilanda aqui é a casinha que a gente entrou olha como que eu gostei essa deve ser a árvore que tem mais de 500 anos olha como que ela está muito grande, já está até cercada e aqui ainda tem aqui para cima a gente vai subir, nossa, mas eu estou morrendo de fome olha a árvore aqui estou com muita fome eu acho que em cima não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo mostrando eu gosto de passear bastante, conhecer novos lugares depois vocês falam para mim se vocês gostam assim uma fotinha da árvore o Marcelo está lá embaixo filmando também então aqui é um templo faz o pedido na verdade acho que ela vai ter mais de 800 anos uma coisa assim, eu vou pesquisar direitinho e eu falo para vocês mas é bonita mas ela está cheia assim, está vendo segurando ela já com esses pauzinhos aqui tem lugar que já está oco mas não deixa de ser imponente olha o grau, usa o gado tudo cobre estamos indo embora agora porque a gente está com muita, mas muita fome tiramos algumas fotinhos aqui então é isso, castelo de verdade nem tem castelo olha como eu estou vermelha já isso aí, de ficar andando sobe e desce, sobe e desce não consigo mais, bateria da câmera acabou então agora estou gravando pelo iPhone de novo não sei então agora a gente se vê lá no restaurante como a gente está aqui em Ota, a gente vê aqui na de Asco de Ota vamos comer, eu sei que a gente vai comer depois a gente vai encontrar uns amigos aqui também e hoje tem culto na casa do pastor mesmo então aí, vamos ver onde a gente vai comer tem mais de 34 lojas oi? chegou a nossa comida eu pedi esse prato aqui, ó hambúrguer, ovo, bacon, saladinha molho, panqueca, abacate, um salão de frio tem um aqui, ó o drink bar aqui vamos comer que a gente está movendo aqui de fome acabei já aqui de almoçar eu gostei, ele dá gostosinha a panqueca também o meu prato aqui, ó foi 1180, o do Marcelo 1520 e aqui a gente tem que pagar o imposto, né? o total foi aqui, ó 2.919 para 2 pratos que vocês viram aí eu queria perguntar se vocês querem que fala o valor da comida, assim, quando a gente vai em restaurante ou não eu gostei, mas eu achei um pouco caro você gostou, irmão? mais ou menos? não estava bom? não estava bom, né? eu gostei do meu prato eu gostei do meu prato ele não gostou mas só isso, agora a gente vai andar aqui um pouquinho e mais da tarde tem o... o cu esse foi o que a gente começou a comer vai dentro do prato vou comer o açaí aqui, ó vamos ver se é bom mesmo a recomendação da Camila que delícia acabamos de sair do açaí eu gostei, o de maracujá é muito bom mas o Marcelo comeu de coco é que ele não gosta de açaí é a primeira vez que ele comeu vou falar aí, amor muito gostoso o coco, mas o açaí... é um gosto diferente eu gosto de açaí, eu gostei do de maracujá achei bem fresquinho então é isso, agora a gente está indo lá para a casa do pastor que vai começar o culto bendito varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor porque ele será como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso que o conhecerá eu, o Senhor, esquadril o coração e eu provo os pensamentos isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações exatamente o que é o Senhor? o Senhor! 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 o Senhor!